É rapaziada, tá difícil as entregas hoje hein, tá difícil as entregas hoje aí ó A bairro da rapaziada todo parado aí ó Ninguém pega entrega aí hoje, até a OL tá ruim hoje cara Tu é OL né cabeça? Tu é OL né? Então, OL, ele aqui também é OL, o meninozinho ali também é OL Falar com ele ali Olha ele lá, olha ele lá É, ele tá matando um pratão lá ó Eita menino doido Ele chegou rapaziada, 11 horas, já é meio dia e meio Até agora não pegou nenhuma entrega, cara, ninguém, 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 entendeu? Aí ó, vai lá, vai lá Olha rapaziada aí ó Ninguém mano, pega a corrida hoje aí ó Entendeu? E olha rapaziada, hoje em dia, hoje em dia ó Hoje é sábado, hoje era pra ter promoção na cabeça Cadê a promoção? Não tem promoção, entendeu? Não tem mais promoção, é, final de semana, entendeu? É, quando, quando era, aqui ó, três semanas atrás Cara, quando era nove, dez horas Já caiu uma promoçãozinha, e agora? A gente já recebeu a mensagem na cabeça, dez horas já recebeu a mensagem da promoção, né? Agora tá sem promoção nenhuma, cara Como é que a gente vai fazer entrega desse jeito? Se os OL, que é OL, tá fazendo entrega, imagina os nuvens Tá lascado mesmo, tamo lascado até o talo É isso aí rapaziada, vamos desistir não né, tamo junto Se liga no canal aí, tamo junto E aí, ato ao junto Então, aqui ó, vale a pena E aí, olha só É isso aí, tá lá